meu Deus não tem nexo Bloqueia isso não Bloqueia Bloqueia aí Quem tá me ligando Custa Oh, Doisival Saudade do seu show Doisival Dantas Estou aqui no aquecimento Começando a me maquiar Estou indo Não, amigo, deixa então Deixe estar Bloqueou Se ligar de outro número aí é o mesmo Alô, Maria Gabriela Bernardino Caldas Novas Alô, Paloni Beijo, Estados Unidos Olha, gente A madrinha tá chegando, hein Embaixadora que fala, hein Alô, Verão Eu já tô ouvindo o som daqui, ó Tô escutando o som daqui Peraí, deixa eu mostrar pra galera Já começou A minha vista é privilegiada Descensa, amigos Eu vejo o evento daqui Ai, que chique Segura a panda A mamãe tá chegando É hoje, hein Quanto custa? Pra ver você constantemente Nos teus braços Eu pago pra outra É certo pra você É que eu tenho aqui Meu vida Já sei os créditos Do meu coração E que a gente faz Mouso meu viver Pode ser aproveitado Gente, fala aí O que que cês querem ouvir? Vamos ouvir junto Alguma coisa? Me dá uma ideia aí Fala O que que cês querem ouvir? Me dá uma ideia Só não me fala Pelo amor de Deus Jennifer Só não fala isso Eu não aguento mais Aqui só tocou o dia inteiro O nome dela é Jennifer Oi, Israel Valentim Cadê meu vestido? Eu quero Beijo, meu amor Vou fazer um vestido pra mim, hein Por favor Quero um vestido seu Todo lindo Cês querem ouvir o que? Gustavo Mioto? Vamos lá Ai, tem uma do Gustavo Que eu amo Desculpa, viado É que eu tô aqui, ó Tentando fazer Três coisas ao mesmo tempo Gustavo Mioto Tem uma que eu acho linda Que é Conhe Essa aqui Nossa senhora Amor Ô, Gustavinho Me mata logo Tia, um beijo Tia Kramer Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida Tão sem queiro Eu já sei qual quer dar Não quero ser precipitado Mas é nesse teu sorriso Que o meu beijo Que é namorar Invadir a contramão Tá de frente com seu feito Ai, gente Eu falei com minha bebê hoje Mas não dou conta, não Conheci o amor Só de te olhar Tava quase continuando Tá bom, pode fazer, amigo Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Eu voei tempo demais E champosa em você Pois é, linda Me fala outra, vai, gente No amor, não adianta você achar Que as coisas vão sempre A favor da maré Você pode esperar Que sempre o grande amor mesmo Vem meio assim Na contramão Ai, que desgrama Me fala qual é o seu perfume Vem, gente Me fala outra música Essa que eu vou morrer Você pode continuar Qual é o da Mari Maraíza? Oi, Maria Gabriela Bernardino Você que me vestiu Cidade vizinha Boa, Marquinhos Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Ô, desgrama Deixa eu pousar em você Deixa eu pousar em você Deixa eu ver aqui Cidade vizinha Cidade Essa é pra morrer também Love you MG Bernardino Maria Gabriela Nossa Cida Você lembrou Essa é boa demais A luz de velas Paulinha Diz pra mim Que você é bem Pra beber Às dez e meia Essa é a hora que ela vai sair Pra beber Depois Paulinha Já é vida singular E agora A ocupa do Washington A ocupa do Washington Vamos colocar uma do compadre Washington Preciso da boca dela Na minha Ó, essa frase é demais Nossa, eu tô linda agora, né? Compadre Washington Pau que nasce torto Nunca se endireita Menina que requebra a mãe Ó, gente Essa frase Pau que nasce torto Nunca se endireita Comigo ela não vai Vai, vai Vai É domingo Pau que nasce torto Nunca se endireita Menina que requebra a mãe Pau que nasce torto Nunca se endireita Beijo Compadre Washington Te amo Domingo ela não vai Não Segura o tchan Amarra esse tchan Não solta o tchan não, Junior Dá errado Pega pelo braço Beijo, meu amor Deus o livre Nossa, eu tô tão linda Olha, gente Isso aqui é como Se faz uma maquiagem, tá? Pra fazer tudo aquilo Olha o que que passa Segura o tchan, mulherada Segura esse tchan aí Pelo amor de Deus Segura o tchan É, pau que nasce torto Nunca se endireita, viu? Pandeco Pede uma aí Vai Vai Ah, alguém me falou uma aqui Que essa aqui vale a pena Essa aqui É É a do momento A que tá tocando o coração Essa aqui faz todo sentido Na hora que a gente tá maquiando Vai pra balada É só pra gente lembrar Que tchau a gente tem que dar Às vezes Falar um tchau é mais difícil Que um eu te amo E falar tchau é mais difícil Que um eu te amo É mais difícil mesmo Tem que fazer isso, não adianta Tchau Tchau Não dá mais Não dá pra deixar na mão Quem tava comigo antes de você Não dá mais É assim que a gente fica Até nunca mais Amor da minha vida Aí é craque, menino Ele é maquiando na hora dez E eu assim Nesse desespero Ele é aguentando Esses momentos Faz o tutorial É nunca mais Amor da minha vida Drama Tchau Dizer te amo é fácil Eu quero ver Eu quero ver Falar tchau Falar tchau Que é o povo E é mais Tô te largando Sem querer Eu não queria mais É o que eu tenho que fazer Que bom que eu tô deitada E o que eu tô Não dá mais Dá mais não Não dá pra deixar na mão Quem tava comigo antes de você Não dá mais Nossa gente Posso ir assim De show hoje? Até nunca mais Amor da minha vida Tchau Não dá mais Acontecer Não dá pra deixar na mão Quem tava comigo antes de você Não dá mais É assim que a gente vive Eu já ouvi a música Eu já vou colocar Não dá mais Amor da minha vida Ah Até nunca mais Amor da minha vida Que bom Peraí que eu não sei o nome da música Deixa eu ver se eu sei Tá bom Separada né Peraí Dois segundos Vou colocar separado Enquanto eu acho a outra É tão bom Poder realizar os nossos sonhos Não é mesmo irmão E se você realizou Pelo menos um sonho Na sua vida Pode ter certeza Mas aqui tem uma grande mulher Por trás disso Ela já tava aprendendo a fazer o jantar Tentando trocar o cabelo Que bom Peraí que eu não sei o nome da música Ah Até o outro Não tô batendo Deixa eu ver se eu não sei o nome da casa dos pais Confiram demais Naquele rapaz Peraí que eu tô achando a música A conexão tá meio ruim Mas vai dar certo Tem muita mulher separada aí Ai Panda Você não tá aqui não Achei que nós ia curtir junto aqui o show Acho engraçado Na hora que eu tô aqui Ninguém tá né Não, não fala nada não Me deixa É que o melhor lugar do mundo Tá na minha frente agora Você é a linha demais Sonhou agora Música Despausa É que o melhor lugar do mundo Tá na minha frente agora Dizendo que tá indo embora E que eu vou ficar Já tô vendo a treta Coração sem teto Não é possível Porque a gente tá passando Só me ligado E eu tenho um tempo E eu tenho um tempo Que vai nascer Levo o meu coração Com você Levo o meu coração Com você E arrume o cantinho Qualquer do seu lado Pra ele sobreviver Eu sou franço Eu sou franço Eu sou franço Deixa eu ver aqui Só porque hoje Tem que ser Adonado de Fabiá Já ouviram essa música Gente Isso que é arranhado Não tem alguém Que tá me sacaneando Só pode ser Gente Por favor Não me liga Não Fazer pra minha vida Você escolhe Qual música Vocês querem ouvir? Boa memória É boa Vou colocar essa Hoje tem Luan também Nossa Aquela da Luiz Maurílio Jorge Nossa É maravilhosa Pera aí Oi mãe Tudo bem? Tudo Nossa Já tá toda assim Já tô prontinho Onde nós vai hoje? Oi pai Tudo bem? Ai não sabe Vocês estão aí Desde que hora? O esquema acabou Acabou a graça Chegou os Os donos do pedaço Pensei que hoje Eu ia beber cachaça Até amanhecer Acabaram Acabaram com meus planos Olha lá Eu vou te ensinar a beber amanhã Vai Vai Ai meu Deus Fala é nada Pra você não Gente Para de me ligar Por favor É vocês Estão aí na live Fica me ligando Olha Eu vou desligar a live Porque ele quer fazer um delineado E vocês ficam ligando E eu vou bloquear Só de raiva Oi 67 ainda Não é o 67 não Tá me ligando Agora é 21 É do Rio de Janeiro Mãe depois a gente conversa sobre isso Tô na live aqui Não Não quero conversar isso Hoje a gente conversa que eu tô na live Ah tá Não Tô falando Cala a boca Eu tô na live Pai Vocês estão mal acostumados Hein Vou nem falar nada Hein Volta aqui Engraçadinho Não Não liga não A vida tá boa Que povo Oi povo Tudo bem Povo Vem a familiarada toda Hoje Nossa Mas que saudade Era essa que você estava sentindo Que saudade Ai Agora arrumei o meu parceiro de pinga Então hoje Eita Só deu araguaína aqui então Hoje é o E aí Alisson Bom ou não Hoje nós vai até mais cedo Beber uma então Tá certo Gente Cadê a galera Aqui da live Falar Ó nós estamos Nós somos madrinhas desse evento E hoje é aquele dia Que a gente chega cedo E sai por último Sabe Tô muito Muito feliz De estar aqui O evento está lindo Um tiroso Gente Eu vou sair então Pois é Carol Queria que você estivesse aqui também Tati Cadê você Tati Sangale Nossa Esse é um delineado Tá vendo ou não Então tá gente Ó Galera Já tá O pessoal já tá chegando lá Tá nos DJs já Eu também vou Você acha que eu sou besta Eu vou pro show de todo mundo Você acha que eu vou perder De ver o show do povo Eu encerro isso aí Eu vou ficar Começar pra encerrar Vou encerrar daquele jeito Gente Então tá bom Beijo Fala pra cima Tchau 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 Tchau